Papai Papai tem gosto de bala É forte como o leão Pra mim, você é um rei A pessoa de melhor coração Você é melhor do que chocolate Melhor do que meu sorvete preferido Você é o homem mais importante Você é o meu papai querido Feliz dia dos pais Eu te amo Se você gostou desse vídeo Dá um like e se inscreva no canal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí